Oi gente, tudo certinho? Do nada, um vídeo novo aqui no canal. Tô voltando a gravar vídeos aqui pro YouTube, tá? Eu voltei com esse vídeo sobre maquiagem. Fiz aqui a minha maquiagem que eu mais uso pra dia a dia. Mostrando os produtos que, caso eu perdesse todos os meus produtos de maquiagem, quais eu compraria de novo. Então, trouxe só os produtos que eu realmente amo muito usar. E vou mostrar aqui pra vocês. Tem dicas de produtos baratinhos do amor, tem dicas de produtos riquinhos do coração. E depois vocês me contam sobre qual desses produtos vocês querem saber mais. Vamos lá então começar pela base. Tô usando a base Hydra Glow, de Menina Nina Secrets. Gente, eu tô amando essa base. Ela tem uma textura bem leve, não pesa na pele. A cobertura dela é média, dá pra construir camadas tranquilamente. E o mais legal dela pra mim é o acabamento, que ela me dá um acabamento de pele natural, né? O nome é Hydra Glow, então tem essa ideia de base hidratante. Ela tem ácido hialurônico na fórmula. E o melhor de tudo é que ela me dá um efeito de pele natural com boa cobertura. Corretivo eu tô usando de Rare Beauty. Gente, essa palavra da língua inglesa, Rare, não existe, né? Muito difícil de pronunciar. Enfim, é o corretivo de Menina Selena Gomez. O melhor dele. Ele é muito hidratante e ele cobre bastante. Só que tem um pulo do gato aí, ó. Veja só como eu aplico. Eu aplico só onde eu tenho a olheira mais marcada e eu deixo o corretivo lá. Antes de esfumar, eu vou fazer minha sobrancelha. Enfim, só pra dar um tempinho desse corretivo grudar e assentar. Depois eu espalho e o acabamento dele fica perfeito e a cobertura fica potencializada com esse esqueminha. Vamos falar, então, da sobrancelha. Eu tô amando corrigir as minhas sobrancelhas com esse produto que é super baratinho de Belly Angel. Chama Cream and Powder. Aí a gente já pode concluir que vem um creme e um pó. Eu uso creme quando eu quero uma maquiagem mais pesada e o pó quando eu quero uma maquiagem mais levinha. Como essa é dia a dia, eu tô usando o lado do pó. E aqui, sem segredo, sem mistério, só vou completando as falhinhas e eu levanto um pouquinho o arco da minha sobrancelha que eu acho sempre caído. Olha a diferença que deu. Depois de feita a sobrancelha, aí sim eu venho espalhar o corretivo. E olha essa cobertura. E aí vem outro truque pra cobrir a olheira. Você viu que o corretivo que eu usei, o primeiro, de Red Beauty, ele é bem da cor da minha pele. Ele não ilumina. Isso ajuda a não acinzentar a olheira na hora de cobrir. Depois de feita essa primeira cobertura, aí sim eu venho com o corretivo iluminador. Que eu tô usando esse de Maybelline. E aplico ali em pontos estratégicos. Centro do rosto. A ideia é levantar o olhar, então, esse pontinho fora do olho, né? Iluminar o centro dos olhos também. Iluminar o topo do nariz, queixo e testa. Pra deixar esse centro mais iluminado. E aí a gente já faz um leve contorno, só trazendo essa iluminação pro rosto. Já ia esquecendo da máscara pra sobrancelha. Eu tô viciada nesse tipo de produto que mantém os pelinhos mais pra cima, sabe? E eu acho que isso reforça um ar de naturalidade na correção da sobrancelha. Então, sempre faço esse acabamento com esse produto. Agora vamos pro blush. Também tô usando um blush de Red Beauty. Tem dois blushes que eu amo. Esse é de Bruna Tavares. Eu vou deixar o nome dos produtos aqui no box de informações, tá bom? Depois vocês dão uma olhada lá. Mas se eu perdesse todas as minhas makes, com certeza eu compraria de volta esses dois. Que eu amo essas cores. Esse daqui, ele dá um efeito menos vibrante. Então eu uso quando eu quero a maquiagem mais calma. Parece que tá muito forte, mas a gente vai esfumando. E ele vai ficando bem natural. O melhor desse blush. Ele é extremamente pigmentado. E ele dura muito, muito na pele. E essa cor é perfeita pra pele negra no meu tom. Indico muito. Agora vamos pra fase de selar esses produtos cremosos que eu passei. Eu amo, continuo amando o pó de Laura Messier. Pra mim é o melhor de todos pra segurar o corretivo no lugar. E eu tô aplicando agora com esse tipo de esponjinha, que é aquela esponjinha veludada. E pra mim tem feito muita diferença aplicar com esse tipo de esponjinha. Porque ela carrega bem menos produto. E ela faz uma selagem perfeita na área do corretivo. E aí eu selo abaixo dos olhos e também selo toda a zona T aplicando com esse tipo de esponjinha. Depois eu venho com o pó que tem um pouquinho mais de cobertura. Tô usando esse da linha Bruna Tavares, que eu tô amando. E tá vendo como ele é fininho, né? Porque ele está, tipo, voando, eu aplicando. E dá pra ver uma névoa de pó saindo do pincel. Eu aplico esse pó por cima do outro pó. Não fica pesado, porque o pó é realmente muito fininho. É só pra dar um acabamento e um pouquinho mais de cobertura. Eu aplico dando batidinhas, como eu mostrei. E depois eu vou polindo, fazendo esses movimentos circulares com o pincel. E pra fazer um leve contorno e deixar um efeito mais bronzeado nessa maquiagem. Eu venho com esse produto de Fenty Beauty, que eu sou apaixonada. Você viu que já tá um buraquinho no meio do produto? Tá acabando, senhor. Não deixa. E eu vou aplicando. O meu rosto tem formato de coração, então eu aplico o contorno dessa maneira. Abaixo do blush e depois eu vou subindo um pouquinho pra testa e ali nas têmporas também. E aplico também, ó, é outro detalhe bobo que faz toda a diferença. Aplica aí, ó, nessa área dos olhos, dando uma subidinha. Isso também faz levantar o rosto, sabe? Dá um efeito de levantar o olhar. Agora com o BT Velvet na cor brown, eu vou fazer um delineado bem rente aos meus cílios superiores. Eu vou fazer uma linha, depois eu dou um leve esfumadinho e um puxadinho no cantinho externo. Se fosse pra escolher um produto de olhos, eu escolheria esse. Um tom de marrom e um produto que pode ser uma sombra, que pode ser um delineador, que pode funcionar com efeito de lápis. Dá um efeito bem lindo e não pesa. Então, pra dia a dia, pra mim é perfeito. Pra finalizar, bruma fixadora. Gente, pó e fixador é essencial pra quem mora no calor da Bahia. Ele tira o efeito muito mate que o pó deixa e segura tudo no lugar. Pra finalizar a pele, eu venho com esse produto de Vicky Boutet, que eu amo. Eu aplico nos pontos de iluminação. Ele tem um efeito de brilho, como se fosse um iluminador mesmo, só que ele não tem partículas de brilho. Ele só deixa a pele com esse vicinho natural, sabe? Então, aplico nos pontos altos da maçã e aplico também um pouquinho no topo do nariz. Dá um efeito lindo. Máscara de cílios, a minha favorita da vida é essa de Trek and Field com o Boticário. Por que que eu amo essa máscara? Ela dá um efeito bem bonito, assim, de volume e alonga um pouco os cílios e ela não sai por nada. É uma máscara pensada pra atleta. Então, como geralmente eu tenho treino depois de algumas atividades que eu preciso estar mais maquiadinha, com essa máscara não tem erro, ela não escorre. E, pra finalizar, eu tô amando esses efeitos esfumadinhos na boca. Tô usando também outro produto de Vicky Boutet. Ele é um Mood Stick, ele funciona como blush, ele funciona como sombra, mas eu usei só na boca. E finalizei a boca com o Lip Injection da Too Faced. É um gloss com efeito plump, daquele up na boca, sabe? E tá pronta essa maquiagem. Quero saber o que você achou, viu? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha dado pra pegar alguma dica de produto legal, que tenha dado pra aprender algum truque diferente. Se gostou, não esqueça meu joinha, me ajuda muito a divulgar o canal. E sexta-feira tem vídeo novo, então fica ligado aqui, tá? Um super beijo e até a próxima. Tchau!